É direto é pra mais um videozinho cara, hoje vamos aí de simuladorzinho novo no console tá, conheça Truck Driver The American Dream, cara joguinho que ele é relativamente novo, tá, não é jogo velho não Inclusive ele tá disponível pra geração passada, é engraçado falar geração passada porque a gente tá jogando Tudo que a gente tá jogando é de geração passada né, só o videogame que não é de geração passada Mas enfim, isso é pra outra hora né, estamos aqui com Truck Driver simulador de caminhão, nunca joguei, tá, eu já conhecia a respeito E como a gente tá nessa vibe simuladora aí pra vocês que estão acompanhando as lives né, tô jogando aí o American Truck Simulator Inclusive deixei aí no cardzinho pra quem quiser acompanhar, desbravando os Estados Unidos Eu tenho algumas DLC e a gente tá jogando em live lá, tá sendo bem bacana E muita gente pergunta cara, pô, tem jogo parecido com o Eurotruck pra console? Cara, infelizmente não né, todo vídeo vocês vão ver eu falando isso, postei um vídeo recentemente também De um jogo que eu recomendo, que também é de caminhão, que é o Alaska Road Trucker Muito legal também, que mistura simulação com sobrevivência Mas esse aqui eu acho que é mais a pegada Eurotruck né, não sei ainda, vamos ver, já tá em português Vamos bora conferir o barulho Cara, ele tem o... ele é modo história? Natal nas rodas, experiência, truck cinema Se eu não me engano ele é Unreal Engine 5 né, vocês vão ver que os gráficos são bonitinhos Não são ruins não, legenda, português, tamanho das legendas, cara, vamos deixar grande né, é bom pra vocês Vamos ver se, saída de áudio, falante Tá, assim ó, ele só tem isso? Ah, desculpa, sorry Ah, calma aí, ele tem música... eu vou ativar o modo stream porque né, vocês sabem que aqui no YouTube é complicado mano Eu vou deixar aqui... Ah, ele tem modo fidelidade, ó, isso é interessante O modo fidelidade prioriza a resolução sobre taxa de quadros com 4K dinâmica a 30 Hz Inclui sobras, iluminação e distância de desenho melhorada Ah, ele tem ray tracing, os efeitos de ray tracing né, os reflexos estão ativados nesse modo Temos daí também o fidelidade desbloqueado Prioriza taxa de quadros sobre a resolução Com dinâmica a 4K a 60, a 120, inclui sombras, iluminação, interessante hein E o modo desempenho né, que a gente já tá acostumado, de 40 a 60 Cara, bom, isso é bom A 1080, 60 Hz, 120, os efeitos de ray tracing estão desativados, tá Vamos deixar no desbloqueado pra ver Eu não me importo de jogar 30 né, desde que os 30s, os 30s, eu não falei errado Os 30 né, seja estável cara, quando é estável, a 30 FPS cara, pra mim é muito de boa A gente pode ligar o V5 né, vamos ver se vai dar cortes no jogo, enfim Cara, tem bastante coisa, aberração cromática, desfoque, intensidade, HDR O monitor tem suporte de HDR, mas a minha placa de captura não tem mano Ele tem filtros ó, clássico Passe Melhorar HDR falso Cara, interessante hein, olha, desses simuladores aí que eu tenho jogado Esse aqui tá bem completinho tá, inclusive com menu né Cara, tem uns jogos aí que tá, nossa, vocês vão ver mano, vocês vão ver aí É umas coisas que nem menu tem mano Cara, achei interessante esse clássico aqui hein, olhar artístico altera a aparência visual do jogo, caramba, dá pra deixar em pixelado mano Esse é o shading ó Caramba, os caras ó, fica meio cartoon né Interessante hein Interessante, se a gente testa em gameplay né, não vou ficar, senão a gente vai ficar só aqui nas opções Achei que tá saindo o som aqui Tá, vamos lá Bom de história então é um jogo de história É porque é The American Dream né, é um sonho americano de se tornar um caminhonista Herói da condução, Ohio É um ano antes que eu, ixi, que eu nasci, vaza de umidade Vamos ver Um ambulância, ótimo Hoje eu já tô jogando? Ah não, tô assistindo Usei o controle esquerdo tá, padrão, direção padrão Eu tinha ali dois pra frear A introdução, tá insana né Cara, aqui por ser um wheel né, a wheel ela é muito bonita com o clima, mas não tem mais reflete as coisas Mas isso não é tudo pra um jogo né Eu sei que tem gente aí que é tarado em gráfico né, pressione Square Tá, aqui é pro farol, quadrado pro farol, beleza Não tá tudo traduzido né, vocês já tão vendo É um tutorial em forma de historinha né, eu posso virar câmera? Posso, nossa a ciência tá muito pesada, eu vou ter que mexer nisso Bom, aqui a gente tá jogando com a opção de... A3 e todas as coisas né, só que com o FPS desbloqueado Normalmente é resolução dinâmica né, ele vai baixar a resolução caso precise Que que foi isso cara, é o asfalto Ah, um pneu Cara, o jeito que o controle tá vibrando aqui tá bem massa tá Ele não tem os gatilhos táticos Mas a vibração tá bem no estilo mesmo Agora... Cara, não dá pra mudar de câmera não, vou sair apertando tudo aqui não Acho que não dá né, como é o TORAS ainda Direito para controlar a câmera Ah, dá pra virar O jogo tem aberração cromática, tem filme grain né, que é os granulados de filme Eu particularmente gosto bastante desses efeitos né, mas tem muita gente que não gosta né, e acaba desligando tudo Lô, o Mó, o Mão Chambor e essas coisas... Estaciona o caminhão dele no retângulo? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que deve ter lança de controlar o personagem, igual o que eu tava falando pra vocês do Alaskan Road Trucker aí, a gente sai do caminhão também. Ué, o furacão levou nós tudo. Quer dizer, não levou, né, porque entrou no abrigo. Gente, eu não vi muita coisa sobre o jogo, porque, né, eu queria ter uma surpresa. Com os olhos de muitos, mas para mim, só uma memória blurda. Minha mãe, Stephanie, tentou ser minha rock e tocar o papel de um pai também. Eu sou 33 e ela ainda está tentando. Eu tenho casado por 5 anos, ainda não temos filhos, mas Linda pensa que é o tempo. Minha mãe, eu tenho que ser um baratão, então tentou trabalhar como um barato clerk e até mesmo como um operador. Para a maioria da minha vida, eu tenho sido um solter. Muitos chamam-me um perigo, e eu não os culparia. Minha mãe continua tentando mudar isso. Na verdade, ela recentemente falou com o meu pai do próximo amigo, Clint, um homem com experiência na indústria de truque. Eu acho que ela espera que eu sigo em seus caminhos e venha a minha vida de volta no tráque, ou, pelo menos, de volta na sala de carro. A tradução, ela está uma tradução bem leviana, tá? Apesar das palavras estarem certas ali, mas tem coisa que está errada. Mas, pelo menos, tem, né? Pelo menos tem. Eu sei que, para muita gente, o idioma aí é barreira, né? Acaba impedindo de jogar. Uma produção, uma produção, eu juntei produção com soidesco, produção, eu falei. Cara, soidesco não tem muito jogo assim, que tipo, nossa, cara, né? Mas vamos ver o que eles fizeram. O visual está bonito, né? Aparentemente. E é um joguinho de historinha, então. De caminhão. Tá vibrando aqui, mano. Nem está acontecendo nada. Ué. Cara, o visual é bonito, né? Como eu falei para vocês, cara, um real deixa as coisas bonitas, né? O problema é quando o jogo só tem isso, né? Ele só é bonito. O gráfico não segura o jogo, não, né? Pelo menos para mim. Não sei vocês. Deixa nos comentários o que vocês acham aí. Eu não vou só por gráfico, não, mano. Eu acho que está vibrando... Acho que é da chuva que está vibrando, mano. Não sei. Ele está vibrando aqui. Galera, aproveitar esse intervalinho aí. Truck Driver The American Dream. Deixa o likezinho, tá? Deixa o likezinho. Clique no inscreva-se. Para não perder mais nenhum vídeo. E todo dia tem live, tá? Depois é de 18, hein? Ok. Eu vou repetir myself uma vez mais. Nós estamos a passar um pouco de meses juntos nessa caixa metal. Uma pequena... Ué, parou de falar? Sim, vai ficar bem. E tenha cuidado que eu vou fazer o meu melhor para te ajudar. E eu espero que você faça o mesmo para mim. Seja livre de perguntas quando você está seguro de alguma coisa. E eu sei que, given o que aconteceu com o seu pai, Trucks são quase o seu favorito. Mas isso é o trabalho. Eu posso falar com ele, se você quiser. E aí, por favor? E aí, por favor. o treinador de tranquilidade nova cutscene desbloqueada tá cara a sense tá extremamente pesada né eu sei que é chato vocês ficarem vendo essas telas de opções mas ao mesmo tempo é bom para caso alguém tenha o jogo esteja jogando às vezes ver umas configurações aqui tipo aí ele tá com gatilho adaptativo mesmo eu falei adaptativo aquela hora não lembro né acho que eu falei tudo errado não eu não quero não quero não quero gatilho não para mim eu acho que são jogos muito específicos para para funcionar né mas eu não quero a vibração beleza ele só tem isso de sensibilidade caramba aí ferrou e chove aqui tela onde a gente mexe nos grafos o anel tá com V5 o cara não sei se eu deixo mas ele não tá com não tá dando corte né o jogo travou o autor era sem ser bem embaixo que vocês viram ali que não dá para aumentar muito né pode botar para entender para mudar a posição da câmera aperte o botão para cima para desativar o botão para frente tá o visual maneiro eu falei para vocês né e vamos voltar maneirinha e vamos tacar rapidão a 30 para ficar com o gráfico full mesmo a gente ver se pelo menos é 30 estável e aí e depois quem sabe até posso fazer um vídeo né de comparação mas ele tá 30 e já tá 30 mas eu tinha mudado né e eu quero ter uma opção ali a qualidade das sombras e agora habilitou eu aperto uma vez ele habilita mas eu não ó Deus sai de lá não consigo mexer o que é estranho eu aperto em aplicar na opção aparece o ué o que bug o que tá carregando ela eu acho que eu já senti uma diferença no visual aqui é o fps aqui já tá ó tá tá bem mais alto mas visualmente eu acho que ele tá igual mano e tem as câmeras o reflexo tem uma coisa específica da um real deixa eu ver aqui é aqui tá tendo um pouquinho cara geralmente ele deixa muito borrado as coisas mas vamos jogando assim por enquanto vamos ver ah tá eu tive aqui pressione e segura o botão para baixo tá fazendo isso eu vou usar o controle esquerdo para dirigir e aperto R2 para acelerar E aí o som também embaixo né aperte o touchpad para abrir o menu do mapa tá vamos ver vamos aproveitar para ver o tamanho do mapa esse videozinho aqui talvez seja bem longo tá não é a primeira vez que eu tô conhecendo o jogo e a gente vai ver tudo aí para ver qual é né ter pelo menos umas as primeiras impressões navegação zoom as coisas são meio apertando aqui às vezes parece que tem um delay nos comandos tá garagem posto cliente local de entrega tá ele tinha falado que era para abastecer mas já tá marcado já lá para o posto de gasolina cara o GPS é só isso do caminhão? isso tá muito pequenininho você vai botar o botão para a direita para ligar e desligar o rádio eu vou botar a direita para ligar e desligar o rádio eu vou botar o botão para ligar e desligar a estação vendo como a sombra oscila muito isso é por causa da resolução para mandar o volume do rádio quando eu fico paradinho fica de boa tá vendo segura o botão quadrado para acionar o controle de ah tem controle de cruzeiro o controle de cruzeiro para quem não sabe é uma trava de velocidade tá tipo ó tô andando aqui a seis por hora aperto seguro era para manter não vai manter ué não manteve será que eu tenho que acelerar e apertar? deixa eu ver ué não funcionou o jogo não falou quadrado? tô apertando e segurando quadrado o jogo não faz o que a gente tem interação na cabine? deixa eu ver não né pra cima freio de mão pelo que eu tô vendo aqui os alertas cara é os mesmos comandos do road truck tá? a lasca road truck que eu falei pra vocês no começo do jogo é eu acho que não tem interação com as coisas não mano a bolinha faz o que? calma aí calma aí melhor que isso é olhar os controles né é o quadrado é o controle de cruzeiro mas não tava funcionando não freio de mão tá ele tem a mescla de de comandos é segurando sabe? a maioria das coisas você segura pra fazer funcionar cara pena que ele não tem mais sensibilidades tá? só tem isso aqui pra mexer mano nossa achei zoadão tá? cara jogo quando tem jogo de que é veículo você precisa dirigir tem que ter muitas opções mano tá bom a gente precisa ir no posto né? vamos no posto eu tô me enrolando demais aqui já daqui a pouco vocês vão achar muito chato jogo eu vejo que você só tem alguns pequenos bagos você é o sonho de um truck driver depois de tudo bem, minha esposa ajudou como ela se sente sobre essa nova aventura de sua? o som tá bem machinado a minha mãe ela quer que eu tenha um trabalho forte e pagar as pagas eu quero dizer, o seu anjo era um trucker, então eu tenho certeza que ela conhece o drill estar juntos não é fácil não é fácil, acredito mas o dinheiro é bom então você dois precisar de comprimento para encontrar um equipe Eu não sou um bom exemplo disso, mas outros truckers conseguirem não apenas começar uma família, mas também manter isso juntos. Por que? O que aconteceu? Se você não fosse Charles, eu diria que não é o seu negócio de nada. Mas tem bastante tempo para falar sobre isso, só não agora, ok? Ok. E a buzina? Deleira a buzina. Silencioso, né? Batemos. Sim. Assim. Até agora eu não sei se a gente realmente sai do caminhão, tá? Os caras estão parados ali. Vou dar uma volta, irmão. Não sei se tem sistema de multa, essas coisas, né? Limite de velocidade. Sim. A jogabilidade está um pouquinho estranha, não vou mentir para vocês, mas isso pode ser muito uma coisa minha, porque eu estou muito acostumado com a jogabilidade do Euro Truck, né? Ou do American Truck. Mas não está ruim, não está ruim. Ela está bem responsiva, né? Está virando bem rápido e tal. Mas tem alguns comandos aqui que meio que tem um delay, parece, no controle. Você aperta e depois o negócio faz. Outra coisa. Eu reparei. Os espelhos, pelo menos, estão ok, tá? Geralmente, retrovisor, cara, nesses jogos são horríveis. Aqui está bem ok. Está borrado, né? Mas está ok. Realmente ele está com o FPS mais baixo, dá para perceber ali, mas está funcional, pelo menos. Cara, eu acho que eu estou no lugar errado, mano. Bom. O GPS atualizou. Deve ter um outro jeito de usar o GPS, porque tem um menu ali, vocês estão vendo? É muito ruim usar assim, está muito pequenininho. E ele não vira com você, né? Ele é fixo. Então, você pode se perder, às vezes, para uma curva, você vai achar que é direita e esquerda, mas tem que estar na posição do mapa. Vamos ver, vamos ver aí. Estamos no começo do game, por enquanto. E é um joguinho de historinha, aparentemente, né? O que vocês acham? Você acha bom ter história nesse tipo de jogo, ou vocês preferem só a simulação mesmo? Deixe nos comentários aí, o que vocês acham? Você vai abastecer com o motor ligado, tá? Segurar para abastecer. Está abastecendo? O cara abasteceu, que eu nem percebi, tá? Fez barulho? Cara, deixa eu ver como é que está o volume disso aqui, mano. Eu não ouvi nada. Ah, tem o volume do motor aqui, ó. Vou aumentar, mano. Espero que não fique muito alto, né? Vamos ver. Ah, tem um NPC aí, ó, passeando. Para atropelar? Não. Eu acho que ele foi ótimo. Agora ele está no depósito. O que estamos procurando, por exemplo? Não. Você não sempre vai saber exatamente o que você está transportando. É raro, mas você deve ter que manter isso em mente. Às vezes a empresa só me diz que você vai pegar o carro do ponto A para o ponto B e é isso. Mas agora, nós vamos levar um trailer para um restaurante de repaixão. Ok. É praticamente um tutorial guiado, né? Eu julguei ele ter uma historinha, mas... Cara, eu estou com extrema dificuldade para enxergar o... E olha que eu estou perto do monitor, tá? A rota desse GPS, mano. Ah, calma aí. Calma aí. Vai. Tô apertando... Ah, tá apertando errado, desculpa. Eu acho que ele tem clima dinâmico, né? A gente começou o jogo com chuva, então... Tá, eu tenho que ir lá pegar o reboque, né? Eu não sei como é que é a física do jogo. Bom, acho que isso aqui responde, né? A minha vez tá danificado. Cara, mas eu bati aonde? Não faz nem sentido, eu acho que tem uma parede invisível aqui, mano. Deixa eu ver. Tem. Tem uma parede invisível aqui, ó. Bati na parede invisível, beleza. Agora o GPS ficou bem nítido, ó. Vocês estão vendo ali? Porque deu um zoom, né? Cara, por que ele não fica assim? É, a gente vai de reboque aqui. Se vocês olharem ali embaixo... Tem um raiozinho com energia. Será que é a energia do personagem? Tá, engatamos o reboque. Ok, cara grande, hein? Já tinha essa neblina? Eu acho que o clima é dinâmico mesmo, tá com a neblina, e agora tá bonito, né? Bonitinho. Vamos ver como é que vai ser aí durante a... Ó, agora eu já... E aí, não é ruim. É um bom começo. Eu estou recebendo flashbacks. O que? Ah, os anos bons anos. O seu pai... O que era jovem. O tempo, eu vi com milhares jovens, mas com você, é diferente. Sim. Eu acho que nós temos muita coisa para falar sobre os próximos meses. Vamos ver. Tem que ter que falar com vocês, mas eles não param de falar, não. Mano, é um longo tempo. Um... Oi? Ah, o GPS ele fica melhor fora do caminhão. Vocês estão vendo ali? Como ele fica com zoom, presta atenção. Ó, quando eu usar a visão de dentro do caminhão. Ó lá. Ele diminui muito, tá vendo? Ele poderia ficar no mesmo zoom, né? E o jogo não ensinou a usar o GPS, né? Eu estou ficando maluco. Ah, tem que virar e virar para a direita. Ah. Acaba sendo melhor usar a visão de fora para saber para onde ir, pelo menos. Meu Deus, eu nem vi, mano. Eu achei que era só mato ali. Mas não é, ele bate no... Nas parede invisível no jogo, cara. O mapa provavelmente é fictício, né? O jogo não deve ser baseado em... Eu acho que ele não é em local nenhum. E meu caminhão já está ferrado, está um simulizinho amarelo lá na roda. Mas está maneiro o visualzinho dele, mano. O desempenho está ok. Então, para reclamar. Você sabe o quanto é problemático esses jogos que estão vindo na... Downhill, né? Também de simuladores. Quem está jogando The Buzz aí no PC fala que está horrível, né? Na parte de desempenho, você tem que ter um PC muito bom. E aí? E aí? Oh, é, Stephanie. Stephanie. Ele está ótimo, não se preocupe. Sim, sim, tudo está bem. O garoto tem um gás em sangue. Ele tem um gás. Ele tem um filho de um filho. É claro que eu vou cuidar dele, Stephanie. Não se preocupe de uma coisa. Ele tem um bom trabalho. Ah, não tem necessidade de me agradecer. Eu acho que vamos estar junto bem. Tudo bem, se cuidem. Tudo bem, tchau. Tchau, tchau. Bisco que ele não desliga sozinho. Desculpe sobre isso. Ela está tão overprotetiva. Ela é sua mãe. Depois disso, ela já está passando. Ela tem o direito de ser overprotetiva. Mas por que que eu vou ligar o... Ué, está chovendo? Sim, mas quando você era 5, ela era a única que cuidou de você. E não era fácil para ela. E agora ela quer que você cuidasse de mim. Deus. Só para se cuidar. Vamos lá, não é tão grande. Se você diz assim. Só drive. Cara, esse é o efeito da chuva? Está meio memes, né? Por isso que ele pediu para eu ligar o negócio. Eu vou aumentar um pouco mais o motor, mano. Estão 60 aí, porque... Vamos mais, vamos mais. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu deixei a 30. Ah, deixei desbloqueado, né? Cara, tem outra opção aqui, ó. Eu tinha mexido nisso? Eu não tinha mexido nisso, né? A taxa de quadro de destino é 60. Ah, mas calma aí. Ah, tá. Tá, não entendi. A lógica do jogo opera dentro do ambiente de taxa de utilização de 120. Uma taxa de quadros máxima alcançável de 120. As conversas são recomendadas para o uso no modo de desempenho. Isso é compatível com o TV do monitor que oferece suporte a taxas. Tá. Então, no caso... No caso, eu tenho que realmente deixar a 60. Tá, ok. Eu queria ver o que é lá, ó. Qualidade das sombras. Acho que não muda nada, né? Deixa o padrão mesmo. Deixa eu jogar rapidão aqui em 30. Quero ver como é que ele tá. Se ele fica bem estável aqui, ele aumenta a resolução, né? Então... É pra gente ter uma melhoria. Falou? Tá. Vamos ver aí como é que fica. Porque essa chuva não tá chuva, né? Convenhamos. Tá bem memes isso aqui. Mal e mal dá pra ver as gotas de chuva. Cara, fica extremamente lento, tá? Os comandos. Aqui fora tá ok. Mas dentro do caminhão fica bem lento. Tá, vambora. Vamos ver se os 30 são bem estáveis, né? É pra ter melhoria, né? A resolução, sombra, essas coisas. É pra ficar melhor no jogo. Eu, particularmente, jogos de direção... Cara, é tranquilasso jogar 30 porque... Não sei se tá muito precisão, né? Agora essa chuva aí tá meio memes. Não parece chuva. Acho que é melhor até o retrovisor, cara. A modelagem dos carros também fica melhor. Ó, tipo, a chuva de fora, você olhando... Porque tem um efeito na tela, né? Vocês estão vendo que tem um efeito da chuva na tela? Por que eles não colocaram esse mesmo efeito no... No para-brisa? O efeito tá maneiro ali, né? Por mais que a gente aumenta o volume do motor... Não fica... Fica audível, né? Dá pra ouvir. Tá vendo que perde aquele borrão? Que tava com o borrão antes? Já tá sem aquele borrão das sombras e tal, né? Cara, aparentemente, tranquilo. Ah, deixa eu jogar 30, tá? Lógico, tem gente que não curte, né? Aperte o segundo botão triângulo para estacionar... Oxe, não aconteceu do nada. Nathan, Nathan, Nathan. So far, so good, my boy. Let's park next to the Red Law Boy. Tá ok, escuro do nada ali antes. Tá, não dá pra sair do caminhão, então, né? Eu achei que dava. Caminhões. Ah, tá. Aqui pra gente liberar outros caminhões, ó. Um, dois, três, quatro. É, são quatro caminhões. Não, tem mais. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis caminhões, então, né? Disponível. Trancado. É, aqui não dá pra fazer nada. Cara, tá vendo? Como eu falei pra vocês com o lance do texto e traduções, talvez eles estão bem perdidos. Olha como o menu tá perdido lá em cima. Não consegue ler direito, né? Só quando você muda. Atualizações. Isso que a gente faz. Dá pra fazer melhoria. Reparar. Eu precisava reparar, né? Eu vou reparar, mano. Porque eu bati, né? Olha lá, eu não sei o que é para fazer. Reparar tudo. Cara, você aperta, não faz barulho, não faz nada. Se você não presta atenção que perdeu dinheiro, nem sabe que arrumou. Ah, tem pinturas aí, ó. Cara, não dá pra afastar essa câmera. Dá pra ver as coisas. Agora que eu escutei aqui, a placa de captura pode estar atrasada, tá? O áudio aí pra vocês. Deixa eu arrumar aqui, mano. Agora que eu escutei aqui, a placa de captura pode estar atrasada, não faz nada. Então, aqui tem a visão livre, ó. Ah, não, não dá. Esse bagulho é caro. É, tem bastante coisa pra mexer, mano. Tem... Tem uns negocinhos no interior também, lá, ó. As luzes. É, dá pra modificar bastante coisa, né? Cortina. Bastante coisa pra mexer, aí. Espelho. Ó. Esperando o reboque. Como que eu faço isso? Eu quero soltar o reboque, mano. Não era triângulo, eu tava perdendo triângulo antes. Ó, prender reboque. Triângulo. De cada direção. Mais ele, meu motor, buzina. Dá pra pressionar. Ele se suporte ao volante, ó. Pra quem quiser jogar no volante. Cara, é pra esse triângulo ali, ó. Interagir, prender reboque. Mas não tá indo, tá? Será que eu tenho que apertar ou segurar? Ah, eu não posso soltar em qualquer lugar, agora que eu vi lá. O som do caminhão eu quero deixar no máximo pra gente ver, hein. Tem posição certa aqui. Precisão de estacionamento. Tem isso aqui também, hein. Se ele é mais XP. Vai, como que eu solto? A gente tá tentando descobrir aqui. A gente tá tentando descobrir aqui. Ah, agora foi. Cara, eu tava apertando triângulo várias vezes. Só agora foi. Ah, você ganha, né, dinheiro e XP. Provavelmente. Vida de bandido. Entregador furioso com... E Jamestown. Vida de caminhoneiro. Tá, então cada entrega vai ser um capítulo, será? Mas eu tenho um mapa aberto. Eu não posso só sair fazendo as coisas que eu quero. Como você tá fazendo? Tired, já? Eu tudo bem, eu acho. Vamos lá para o Carey's. Do você conhece o lugar? Não. O que é? A bar? É um ótimo lugar para encontrar um Z's. Eu já fui lá para sempre. O que é exatamente? Carey's Restop. Ok, eu vou colocar o GPS. Man, eu estou com a fome. Vamos ver mais do que só um cheio de hoje. Por que não estamos por a supermercado e pegar algo em caso? Não. Eu tenho certeza que a Emily vai fazer algo de bom. Depois podemos pegar uma cerveja e cumprir. Eu posso comer, por certeza. Vamos cumprir em outra hora, ok? Cara, que zoado isso, velho. Ok, o que você diz, jovem man. Nós temos muito tempo para cumprir. Desculpa sobre isso. Não seja louco. Eu posso estar pôs coisas, você disse. E aí é zoado, né? Aceitar ligação. Olá? Meio que está me obrigando a sair onde tem que sair só, né? Você não pode só andar para onde quiser. Bem, pelo menos você conseguiu saber o que você fez errado. Mas lembre-se, quando você está no carro, você é o seu melhor amigo. A fine para falar no seu fome ou não pode ser como R$11,000. Ok, eu vou fazer isso. É importante que você faça para você, para a sua bolsa e para os outros motoristas na rua. E outra coisa, eu ouvi você falar com a sua esposa. Provavelmente não é meu negócio. Mas é isso que você normalmente fala com um outro? Escute, isso é para outra hora. Ok. Cara, eu vou falar para vocês que eu não estou lendo muita coisa da história não, tá? Não sei se eles vão dar um foco maior nisso no jogo. Esse é o principal aí. Eu sei, né? Eu sei que o personagem está ferrado e tal. Quem ganha a vida como caminhoneiro. É isso. E esse cara conheceu o pai dele e está ensinando tudo de caminhão para ele. Foi o que eu entendi. Eles estão falando ali o tempo inteiro, mas eu não... Confesso que eu não estou olhando muito, não. A gente quer ver se tem coisa boa no jogo, né? Eu vou aproveitar. Eu sei que está chato, que eu estou entrando toda hora nisso aqui, mas... As coisas parecem que não tem mudança, né? Vamos botar no máximo aí, porque o caminhão não faz barulho, mano. O jogo continua recebendo update, tá? Pesquisei sobre isso. Inclusive veio um update recente. Eu acho que é o que adicionou o volante do que eu tinha lido. Então não é um game abandonado, tá? E é aquela, né? Estúdio indie, as coisas demoram a acontecer. Então não tenho muita pressa. Cara, vocês viram que eu botei em 100%, né? Não, está melhorzinho o som. Está melhorzinho, está melhorzinho. Caramba, apertei errado. Essa chuva está muito bem avisa, cara. É uma chuva que nem... Não sei explicar. Olha o retrovisor, ele é bem abaixo de FPS, tá vendo? Está bom, já joguei... É... Que hora é isso, né? Onde que a gente está indo? Ah, para a parada de descanso, carreta. Tá, então o jogo ensinou a gente a pegar reboque, soltar o reboque, mostrou para a gente o que tem na garagem, para fazer... modificações, né? E agora, provavelmente, é onde a gente vai descansar. E eu acho que aquilo que eu estava falando para vocês, ele que era a energia do... do personagem, era isso mesmo. Cara, o visual está maneiro. Assim, é algo que a gente espera, né? Quando se usa um rear end. Não está ruim. Mas essa chuva aí... A chuva está meio palha. O cara está aqui do meu ladinho aí. Então, o som de chuva... Os reflexos e tal, né? Tudo funcionando. Os reflexos das luzes ali, ó. Está bonitinho, né? Está bem daorinha. É, o som melhorou bastante, né? Eu achei que não tinha melhorado muito, mas... Mas está bom, sim. Quanto lugar... É, então é a estamina mesmo, aquilo lá. O cenário, eu acho que está bem ok, né? Não está repetindo muita construção, não prestei muita atenção, né? Até porque está de noite, mas... Lá é um lugar fictício. Lá era bem cidadezinha. Agora dá pra ver que está mais interior aqui, né? Parece que está... Mas acho que é só molhado. É, que vai carregando a folhagem, né? Olha só. O Draw Distance está bem lá na frente, né? Provavelmente, quando você diminui a qualidade, ele vai ficando mais curto. Você pode interagir após o termo da classe de diálogo. Mais uma vez, eu me desculpe. É tarde a noite de 19h hoje. Eu sei que eu não sou exatamente a melhor companhia. Então, os ícones do jogo refletem, não? Vamos pegar um bico para comer e ter um descanso, ok? Ah, me está salvando. Vou dormir. Cara, se ele for o tempo todo assim guiado, é meio chato, né? O jogo não deixa de se fazer nada. Igual eu falei, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu bati em um aparelho invisível. Mas pode ser porque eu ainda estou no tutorial, né? Eu sou um idiota. Confuse, insecure, e inconsiderate. Eu calledi Linda e oferei a minha apology para o umpteenth time de dia. Ela foi com os filhos. Eu não tenho ela em meses. Eu amo ela, eu acho. Mas as suas sentimentos para os outros se tornam cada dia. Linda quer nos movemos em nosso relacionamento. E eu, eu sou um confuso. Vou com o flow de uma espécie de pace. Para o que é o que é o que é o que é. I did have a good first day behind the wheel. Clint's a cool guy. I have a feeling of accomplishment that I haven't felt in quite a long time. Nova cuticina, é só um slide, né? Yeah, I spoke to the dispatcher after breakfast. Head to National Fruit and Vegetable Wholesale now. The trailer's loaded. Once we hook it up, we'll be heading to supermarkets in Henryville and Jamietown. Okay, I'm on it. Did you sleep well? Yeah, this place is cool. Thanks for showing it to me. Some nights will be rougher. Where are we staying tonight? You'll see. Keep your eyes on the road for now. Cara, se eles querem dar tanto espaço para ter uma narrativa, eu poderia pelo menos colocar o personagem conversando, ter uma animação, mostrar eu conversando com o personagem, né? Mas eu não consigo nem virar. Tô tentando virar aqui, eu não dá. Olha, o visual assim é maneiro, né? Esse efeito de água escorrendo na tela é muito legal, mas por que não usaram isso na brisa do caminhão? É muito mais maneiro. Olha a fumacinha que sai do... Escapamento. Tem um bonequinho amarelo ali, mano. O que quer dizer isso? Não sei. Vamos lá, vamos para onde o jogo está guiando, porque esse vídeo está ficando longo já. E aí, me conta, o que vocês estão achando? Estão curtindo o game? Era o que vocês achavam? Não era? Por enquanto, para mim, não fere, não cheira, cara. Está ok. Não achei nada que, tipo... Estão achando esquisito esse negócio dele ser totalmente guiado, né? Parece um jogo linear de caminhão. Não sei se em algum momento ele vai me soltar, né? Para eu fazer o que eu quiser, porque, se não, não adianta ter um mapa daquele tamanho ali, né? Sei lá. Cara, esse borrão dos pneus girando é muito feio, né? Não sei se é do motion blur. Mas esse aqui, isso tem muito na real-end, mano. Em jogos. Parece que está tudo alagado. Já está vindo o sol. O caminhão não... Não acelera mais que isso. A fotinha aí, patambinei. Você foi multado? Ah, tem excesso de velocidade aí, ó. Tá bom? Já descobrimos. Tentando, queria saber como que eu ativo o cruzeiro, mano. Ah, consegui. Agora foi. Massa, é gigante. Que lindo amigo, em branco, é o nosso cargo. O nosso parceiro, carros, 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 carros. Sim, claro. Ok, então. Vamos ver como você lidou com essa situação. E se honesta se você está se sentindo inseguramente para parkingar. Não problema. Eu tenho isso. Não é aqui? Beleza, os caras são um gigante, né? Thanks, Clint. Tonight, it's my treat again. Do you like jokes? I like hearing them. Yeah, your dad sucked at telling jokes too. That's not what my mom says. That's why they fell for each other back in the day. I'm just joking. Alright, let's hear that joke you wanted to tell me. Okay, a trucker is hauling penguins when a police officer pulls them over and says, What are you doing? You need to take those penguins to the zoo. Here are some directions. The next day, the officer sees the same trucker in the same truck hauling more penguins. The officer pulls them over and says, Didn't I tell you to take those penguins to the zoo? The trucker replies, I did, and it was a lot of fun. Today I'm taking him to the movies. You should teach me how to tell a joke. It's not something you can teach, my boy. You either have it, or you don't. Yeah, I suppose so. Are you hungry? Thirsty? If you need anything, just let me know. Will do. I was driving with this girl once. Poor thing. She was too shoddy to tell me when she had to pee. Did she toughen up over time? Oh yeah. And she ended up making a pretty damn good career as a trucker. I might not be much of a reader, but after all those years in the road, being around all sorts of characters, I know how to read people well. Most young rookie truckers get a case of beginner's jitters. They don't know how to act about me. Big scary old man. I found it's most important to just be there for them during these times. Make them comfortable. They've set their mind to ease. Uh huh. Of course, there needs to be a balance between getting them to warm up to you and still understand who's the boss. I shouldn't forget that I'm a trainer. You're a trainee. I imagine that you learned that from experience. Learned what? To keep the right distance from your trainees? Yeah. Of course. Man, I didn't see what they were talking about. I was trying to activate the cruise trip. I was holding the square foot, but I open it and it's not going. I think it's going to go speed up and accelerate. Yeah, it's going to be my return. But it's going to be on the other side because it's going to be on this side. So is going to be on this side? Like, it works to define the ExactTrave. That's how you start moving progress. Right? Not that one will be on the other side. At the start, right? I'm feeling. That's how you start moving. And this was going to throw a lap. I'm still doing the loop and get into all that. É isso, vamos para o freio. Ok. Não tá com a pontuação né, não apareceu a pontuação Ah, é só um ponto de entrega, agora a gente vai para outro lugar Nice A movimentação é meio estranha né, é que eu acho que é porque o caminhão não mexe né, ele é duro Você tá vendo que ele não tem movimentação de cabine né, essas coisas É bem durão né Entrega as flutas frescas na mercearia do Major em Jamie Town Agora ele não tá andando rápido Eu achei que a gente ia mexer no GPS, mas a gente não mexe não né Eu tinha uma garota de Missouri anos atrás Deve ter uma garota de gorgias Então, o que aconteceu? A man que não está indo weeks a time e que vem de volta a noite Eu disse, é difícil de construir e manter um relacionamento que tem décadas no caminho Não há uma receita ou algo? Não os truckers falam com um outro? Nós temos, e... E... Nós temos diferentes valores, mindsets e needs Só porque ele trabalhou entre Bruce e Jamie Town e his lady Não significa que seu convite ajudou John, de Oregon, a manter a sua relação Sim, eu entendi Eu me lembro um pouco, desculpa, vamos falar de novo Sem problema Uns papinhos meio whatever né Bom, consegui travar a viagem de cruzeiro, vocês estão vendo? Ela tá travada entre 46 e 47 Aí não precisa acelerar né, só controlo Agora ele tá baixando Tá vendo que não fica travada mano, que doideira Ah, eu acho que é porque é subida É, eu acho que é porque é subida Aí baixou a velocidade mesmo O volante ele volta ao centro sozinho É, eu acho que faz parte do tutorial mesmo É, eu acho... É, eu acho que vai ter o sinal de Os 나� E vou ter acesso É, eu vou ter acesso O segundo tempo É, eu vou ter acesso É, eu vou ter acesso Eu vou ter acesso É, eu vou ter acesso Eu vou ter acesso Ué, foi? Entregamos? Queria uma câmera mais próxima Agora fica muito longe Mas a iluminação e sombra fica maneiro, né? Tá bem bonito, mano Ó, tem personagem lá, por que eu não consigo ver? Ó, deixa eu entender no GPS aqui Ó, pra direita Ó, deixa a marca ainda Jez, nunca critiquei, hein? Ainda deixa a marca, ó Ah, olha aí, eu descobri o retrovisor Quando você clica Nossa, mas ele fica a 3 FPS Melhor não Eu falo pra vocês que nesses jogos Eles não conseguem otimizar muito bem o retrovisor Esse que eu tava comentando aí Que é o do Alasca lá No começo tava bem ruim Mas recentemente aí Eles melhoraram, cara Agora tá da horinha O retrovisor mais antes era Muito horrível, mano Então, vamos deixar o traíl E aí, o que? Eu estou muito awake agora Então, você pode pegar uma cerveja O outro lado O outro lado Eu vou pegar uma cerveja Então, vamos lá O outro lado O outro lado O outro lado É adequado É adequado O outro lado O outro lado Ok, parece bom Ele não tá indo Porque se eu segurar ele vai estacionar, eu não quero, eu quero só soltar Triângulo, eu tô apertando Tá indo Agora foi, tem que tá com o freio de mão puxado Ó tipo aqui ó, se eu quiser passar aqui não vai dar né Se você furtar caminho por aqui eu acho que também não vai dar Normalmente ele vai bater Tô na dúvida se isso é terra ou se é neve cara Lá para pousada a Rosalia Parece ser neve O cara buzenando pra mim, eu acho que é neve mesmo O jogo tem estação do ano Tem um negócio, ele não tem um menu né Tem Aqui ó Trabalhos, licença, é ele tem esqueminha Cara, essa parte aqui tá bem, cópia do Alaskan tá As experiências Trucker Trucker app, tá o celular Trabalhos Trabalhos O treinador De tranquilidade Então a gente tá no tutorial ainda mano Cara, nome que tutorial longo hein Sendo que tipo, o jogo já ensinou tudo no começo né O que você precisa Eu não sei por que que ele tá me pegando pela mão Eu não sei por que que ele tá me pegando pela mão De velocidade De velocidade eu acho que eu só tomo Quando o carro da polícia tá Aperto Aquela hora veio assim Cara, é longe? Nossa, é longe chat Não, acho que esse aqui eu vou cortar mano Senão o vídeo vai ficar muito longo Quando eu tiver chegando Eu volto com o vídeo Muito longo Bom, chat, estamos de volta Finalmente ó, chupa uns efeitos Finalmente estamos chegando aí Caramba mano, demorou tá Assim, é legal quando tem viagem longa né Mas as vezes Assim de cara né Que a gente tá querendo conhecer o jogo aí Principalmente vocês que estão assistindo Não sei se fica bom um vídeo assim né Ó a tempestade tá maneira mano Que isso Só queria mais chuva na tela né Não tem chuva na tela Aquele efeito né De para-brisa mesmo Mas a chuva tá bem bonito Mas a chuva tá bem bonito Aqui é o Rosilio Nathan Ah Eu tinha a sensação que eu conheço esse lugar Mas eu não sei Eu nunca passei a noite aqui Mas eu definitivamente passei E aí você vai Você vai ter sua primeira experiência aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso ir para um monte de burguês E um apple pie For dessert Eu recomendo algo especial Se ainda está no menu Perfect Algumas horas depois Tchau, tchau. ou se agiremos calmo em um outro, mas espero que possamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Ganhamos o ponto de habilidade, ganhamos o ponto de habilidade, você tem pontos de experiência suficiente para desbloquear a sua primeira habilidade, aperte o toto de pad para abrir o menu principal, vá para o submenu da carteira de motorista e desbloqueie sua primeira habilidade com o botão X, é como falei, ainda estamos no tutorial mano, estamos nível 3, Nathan Cameron, tá eu posso escolher qualquer um, não é possível, não é possível, não é possível, Tá, começa daqui então né, é, não posso escolher qualquer um ainda, amigo da natureza, consumo de combustível mais eficiente em 5%, ok, ah você usa o ponto para habilitar e gasta dinheiro ainda, 100, ué, não pera, pressione para reembolsar, ah não, então tá certo, então dá para, se você pega por engano a habilidade pode retornar daí, tá, Mas tudo bem, é tudo bom para ir? Sim, vamos para ir para o jão de bairro de casa, né, vamos lá para o bairro de jão. O que é isso aqui, ficando aqui? Você vai estar descoberto por dias ou meses em uma vez em um tempo? Você não vai ficar tão tão louco ou depressa ou pored? Você está considerando long-distance routes? Não necessariamente, eu só estou curiosamente sobre o que é isso para você, como você? Vamos ver. Time will tell. Eu não tenho ideia se minha experiência seria relevante para você. Eu passei muitos anos na rua. Na verdade, eu não me lembro o que é como não ser um trucker. Então, minha perspectiva é provavelmente escutada. Nada mais. Depois de todos esses anos na rua, eu vi tudo tipo de coisa. E no início? Quando você começou? Bem, eu não me lembro muito longe. Você deve perguntar a mais jovem. Você deve perguntar a mais jovem. É claro que você está. Se você gostar de estar em sua própria. Se você gostar de estar em sua própria e se cuidar de você, pode ser um prazer. Mas a vida em um cab de um 18-wheeler pode ser muito difícil. E a loneliness é o mais de sua preocupação. Sim. E nós temos a phones hoje em dia. Alguns truckers listen to music a lot. Alguns bring books along to me while on break or in bed. Obrigado, Clint. Eu aprecio o seu honesto. Qualquer tempo, meu garoto. Um... Deixa eu ver onde quer esse fogo. Mas... O que você precisa de todo esse fogo? Tom, Tom. Meu irmão está fazendo algumas renovações na farm. Então, a maioria das coisas vai ser usado para repassar. Ei, se você precisa de ajuda, deixe-me saber. Obrigado, mas... Meu irmão tem o controle, como eu disse. Ele se cuidar de tudo no fogo. Posso falar agora? Eu vou ver aqui se é muito longe. Se for muito longe eu vou... Eu edito de novo, né? Enfim, a gente daí segue fazendo isso. Deixa eu ver. Você tem quantas memórias do seu pai? Agora... Nós estamos chegando aí que eu já até esqueci o que é. Material de condição. Cara, provavelmente a gente vai pegar uma carga e eu vou ter que entregar aqui também, tá? Esse vídeo vai ficar muito longo, mano. Mas... É bom para vocês... Para terem uma noção de como é o jogo, tá? Eu não estou achando ruim, mas... Um ato de... De ser muito longe. E o caminhão ser lento... Parece que está forçando a viagem ser longa, né? E fora que ainda é tutorial, né? Então, tipo, eu não posso fazer o que eu quero ainda. Estamos aí, vamos levar a madeira. Cara, deixa eu ver. Longe? Não. Não é tão longe ainda bem. Essa dá para... Para vocês acompanharem. Tá bom. Eu não sei. Eu vou lá. Meu irmãos, eles estão lá no fim de sua vida. Eu sou um seu idade. Eu sou um seu idade. Quando você chegou, você conseguiu manter sua amizade? Não. Não, realmente. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu me engano. Eu e Rambeiro ainda estão próximos. Eu? E eu, eu e Rambeiro já estão próximos. His name means honest, or maybe brave boy, or something like that. Oh, cool. I drove a typical Indian truck years ago here in our region. I wonder if it still drives. Was he born here? No, he's an immigrant. He came here with his parents when he was little. Is his family from the upper castes? Not really. Sorry for being so nosy. No, it's fine. Rambier's a cool guy. What does he do? Right now, the same as me. Trying to figure out his next step in life. You youngsters think way too much. Always calculated. Never acting. That's quite the generalization, isn't it? The problem is. Just my personal observation. I didn't mean to offend you. Sorry. No worries. You seem to be young at heart. I don't feel the usual generation gap. Plus, I should be thanking you for everything you've done for me and for what you did for my mom after my dad passed. Easy now. You're gonna make me cry soon. Oh, here's one for you. What? Let's try. Listen to my music or somebody? I suppose. Is that what you think copyright is? I see. What if I did? Let's see. Good. Cheers. works. You're going to pulse. Cara, se o meme for só assim, eu acho que não vim ver não, tá? Precisa ter mais dinamismo nas coisas, né? Você não fala com ninguém, é tudo IP de cima, quer dizer, no sentido de ter um NPC e tal, né? E se eles querem focar nessa parte de narrativa? Não sei, né? Se você pegar pelo simulador, você escolhe a carga, pegar a carga vai entregar, né? Você não fala com ninguém também? Cara, eu não sei. Eu acho que é pelo fato do jogo ainda não deixar fazer o que eu quero, pra ir onde eu quero. Eu tô achando esquisito isso. Mas eu acho que talvez seja um tutorial ainda, né? Eu quero tirar conclusões precipitadas, né? Não precisa mudar mais. Isso é legal, o efeito da música fica dentro da cabine, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu acho que é só um, o número claro, eu vou aqui. O que é o qual é? O que é o cliente? Clinton e eu gastamos 9 semanas, e ele é um ótimo cara, não é só que ele . Ele não ajudoui eu para encontrar o meu trabalho no novo trabalho, mas também me dê uma perspectiva de meu autoconso. Ele me ensinou mais confiança, que por uma razão ou outra, eu sempre struggled para manter. Clint me ensinou o melhor treinamento possível, mostrando me a number de tricks, e todos os uns e outros de um 18-wheeler. Nós também nos contamos com meu pai muito mais um pouco. Em Clint's palavras, ele era um homem quieto, mas abençado entre amigos. Eles eram muito próximos. Clint disse que meu pai sempre falava sobre mim e cuidava de minha mãe, tentando garantir que nós tínhamos tudo que precisávamos. Ele estava trabalhando muito para manter a nossa família juntos, até que o tornado nos abençoe. Eu tive um trabalho na empresa Furious Delivery. Clint me recomendou e eu espero que nós estaremos em contato com ele. Agora é o tempo para eu fazer algo de mim. O tutorial foi aí, hein? Pequenos Começos. Entregadora Furioso. Furiosos. Primeiro de junho de 2015. Simples. Ah, there he is, the son of a legend. How's it going, Nathan? Can't complain. Thanks again for the opportunity. Clint is the one you should be thanking. I don't really need any new drivers right now, but having Charles' son aboard is something else. Welcome to the team. This is James, our main dispatcher. Nice to meet you, Nathan. I knew your father. He was a great man and a real hero. Thanks. Where should I start? Given your time spent with a veteran like Clint and your success so far, we're tossing you right into the deep end. Construction materials. Okay. As you probably already know, we use all possible communication channels, including email. But as an old school dispatcher, I prefer voice communication. I'll keep that in mind. Thanks. I'll talk to you once you're in the truck to give you further instructions. Sounds good. I'll get going now. Leave sooner, drive slower and live longer. Trucker's motto. Oh, and good luck. Hey. Não tem voz ou tá bugado? Roger that. Do nada o clima muda, cês tão vendo? É muito rápido. Estou ouvindo. Yeah. Foi estranho ouvir assim, né? Eu preciso descansar. Meu Deus, cara. Será que não tem voz mesmo? Tô achando esquisito. É bom contar essas coisas que vocês já veem. O que que rola no jogo, né? Caramba, foi praticamente duas horas e meia de tutorial. Eu não esperava que isso fosse fácil. Ah, era o tutorial. Foi, 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 foi curtinho, né? O que deixou a lo... Longe? Longe não, longo? É que as viagens são longas. Mas eu vou tentar... Dex, eu vou falar com você depois. Eu vou tentar deixar o vídeo curtinho, né? Pra você que tá vendo o vídeo agora. Cara, tem bastante coisa que eu cortei aí, tá? Tentar deixar o mais dinâmico possível aí, porque... As viagens foram muito longas. A não ser que vocês realmente gostem, né? De ficar assistindo as viagens. E daí nos próximos eu posso deixar, mas... Não sei. Deixa nos comentários aí pra... Eu quero ver o caminhão que liberou ali. Quero ver. Bom, agora aparentemente eu vou ficar solto no mapa, né? Eu acho. Não? Não. Ah, agora foi. Demorou, mas foi. Aí, ó. Esse é o caminhão que liberou. Mas eu tenho que comprar? Não tô entendendo. Tipo, só liberou o caminhão? Segure para sair. Aí, para selecionar. Ah, tá. Só selecionou. Já selecionou, aliás. Esse já é... Mais old school, né? Cara, mas é tudo com painel digital, mas os caminhão... Esse caminhão não tem, assim, né? A gente testar esse caminhão novo aí, hein? E aí, encerramos, tá? O que aconteceu? Você adormeceu. Ah, cara. O boneco dormiu. Dormiu o volante. É estranho que eu não tá conseguindo controlar. Tá, e daí o que que rola? Você se levantou. Avisou. Seu motor está desligado. Seu freio de estacionamento está ativo. Ah, não consegui ler embaixo ali. O que acontece quando você dorme? A estamina está cheia, ó. Ah, mas aí, tipo... Não é muito sentido, né? Porque, assim, ó. Se você deixa a estamina acabar... Você não precisa ir pra lugar nenhum. Você vai esperar a estamina acabar. E o boneco volta com a lana cheia. E o boneco volta com a lana cheia. Ah, calma aí. Tem dois ícones aqui, mano. O que que quer dizer? Local de entrega e local de... Ah, tá. Aqui a gente faz os dois. É, ele é bem arcadezão, tá? Eu não senti muita pegada à simulação nele, não. Por mais que eu tenha dito no começo que eu... Eu achava que ele realmente ia pro lado mais simulador. Mas não é. Não é não. É bem arcade, mano. Principalmente na jogabilidade. Ah, deixa eu ver onde que é entrega aqui. Cara... É meio longinho, chat. Eu acho que eu vou deixar aí porque o vídeo já passou de duas... Quase três horas e eu quero ver editado. Você vai tá assistindo aí, né? Já vai tá editado, então... Enfim. Deixa eu salvar. E dependendo da recepção de vocês aí... Eu vou saber se vocês curtiram ou não. A gente pode continuar. Eu posso trazer ele pra lá e eu faço mais uma parte gravada. Deixa nos comentários, tá? Deixa nos comentários aí o que vocês... Querem que eu faça. Me digam, né? O que que vocês acharam do... Do game? Ou os caras sendo correndo do nada lá? Diz aí, deixa nos comentários o que vocês acharam do game. Deixa o likezinho. Inscreve se não for inscrito, né? É rapidinho ali, só clicar em se inscrever-se, cara. E mais tarde temos a live, tá? Geralmente a partir das seis. Às vezes eu posso atrasar um pouquinho. Às vezes faço um pouquinho antes. Mas as lives acontecem todos os dias, tá? É isso. Sou o Redzero. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido, que tenha gostado. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Buzine. Buzine.